Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um vídeo de SkyBoss, outro que eu posto carro aqui no Hypixel galera. Bora lá, pra que que não foi o último vídeo de SkyBoss cair pro canal PK? Isso, foi pegar o mesmo kit que eu, mas simplesmente eu sabia que ganha. Vocês só pegamos uma boa. Droga, pelo menos só peguei uma aqui, uma primeira. E aí 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 Só que o problema são os hacks É, por isso que eu ando não gravando muito aqui, tá? Que burro que eu sou, né? Tchau, na opaca Pera aí Quase que ele salvou, olha o que roubou minha filha Misericórdia E eu acabei a ficar, mas ficou bem Comprei o que descriar nada, eu vou ver se ele compra no solo também Eu sei no normal aqui, mas eu acho que... Ah, sabe aí? Porque se eu compro no solo e no solo e no solo, ele só desbloqueia no normal Então bora lá Eu parti o kit granada Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Vou colocar. ... ... ... ... ... ... Caraca! Posca! Cara! Mas seu... ... ... ... ... ... foi demais que eu fiz, galera que eu peguei com o Hypixel ai não, eu vou com ela de novo você e granada no Hypixel explodicou com o Runco eu acho que eu vou com o Runco como tipo isso aqui roubei O que é isso? Como é que você laça o brasileiro aqui no Hype Ixel? Oja, eu não vou, então você pode me botar no chão Agora eu vou botar no chão Agora eu vou botar no chão Eu vou botar no chão O que é isso? A parte a minha frente. Pecinha, ele não explodiu. Vou ficar usando esse kit, tá? Não, só pode catirrar. Não, só pode catirrar. Não, só pode catirrar. Não, só pode catirrar. Mas eu consigo ler esse kit aqui, galera. Ó, pega. Granada. O que você paga? A parte perna que não ganhei a partida nenhuma com ela Isso que é o que eu não consegui Fiii Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas eu achei esse kit excelente que eu comprei aqui no HiPixel. Então, HiPixel, parabéns com esse kit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixem o seu like. Se não for inscrito, se inscrevam no canal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.